Não dá para acreditar, não acreditou na última eleição, mas dá para imaginar o presidente Xi, Putin, todos eles são inteligentes, durões, amam seus países, querem que seus países se deem bem, seja lá qual for a ideologia deles. Mas a gente precisa ter alguém que nos proteja, e o Orbán estava certo, a gente precisa de alguém que proteja todos nós. E hoje temos uma pessoa de um QI muito baixo, e o presidente em especial tem um QI de 70, e ele está indo contra uma pessoa de QI 210. É o que vocês querem na Casa Branca?